Oi gente, hoje eu tô muito, muito feliz porque eu tenho o número da Flávia, é super oficial, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Mas antes, se inscreve no meu canal, tá bom? Se inscrevam aí pra poder chegar em 6 mil inscritos Bom, eu vou mostrar a primeira foto do perfil dela do WhatsApp Bom gente, a foto do perfil do WhatsApp dela é essa Ficou muito legal essa foto, ela não postou ainda no Instagram, nem no Facebook, eu acho, porque eu não vi ainda E é muito bonita a foto do perfil dela Bom gente, eu fiquei muito feliz por essa pessoa ter passado o número da Flávia, porque eu sou muito fã da Flávia E da Manu também, só que eu só tenho o número da Flávia Eu vou tentar pedir pra Flávia, me enviar o número da Manu Eu não sei se ela vai passar, né, mas não custa tentar E é muito oficial, tá bom gente? Porque uma amiga minha pediu um áudio pra ela, pra Flávia, com esse número Uma amiga minha pediu um áudio pra Flávia falando Bia E a Flávia falou, mandou um beijo pra Bia, falando um beijo pra você Bia, então é super oficial Eu acho que não tem como ser fake, e se for um fake, é um fake profissional mesmo Se for um fake, é um fake profissional, né, porque a voz é idêntica, o jeito de falar é igual Bom, minha conversa com a Flávia foi essa, eu mandei a mensagem assim Oi, é a Flávia do canal Manu e Flávia Não me bloqueia Eu não vou passar o seu número pra ninguém, eu juro Aí eu mandei Flávia, eu sou muito seu fã Manda um áudio falando Oi pessoal do canal do Brício Eu sou a Flávia do... Eu sou a Flávia do canal Manu e Flávia E peço a vocês que se inscrevam no canal do Brício Que eu mandei E peço a vocês que se inscrevam no canal dele, por favor Só que ela não visualizou ainda a mensagem Porque ela não tava online Quando eu mandei a mensagem E ela não tá online até agora Então, só no próximo vídeo que vocês vão ver a parte 2 da conversa, tá bom? Se inscrevam no meu canal que eu vou fazer a parte 2 da conversa com a Flávia E aí E aí E aí E aí E aí